Ouvir dizer que tens outro alguém Quase nem acreditei Só Deus sabe o choque que foi De início não estava bem Confesso que até chorei Mas só Deus sabe o quanto me doeu Não há alguém que vai dar tudo aquilo que eu te dei Não dá, nunca vai haver ninguém E se eu não for ser que vou me arrepender Não vou falar, não há nada pra dizer Espera pra ver Espera Juro não vou dizer mais nada Não vou falar mais nada Juro não vou dizer mais nada Oh baby eu penso que eu tava no peito já não tá E eu mandei tudo embora Juro não vou dizer mais nada Eu juro que dói Mas não dói pra sempre Não mata mais morre Mas não vai morrer pra sempre Quero acreditar que o tempo vai durar Essa dor em mim E esse amor em mim Não há alguém que vai dar tudo aquilo que eu te dei Não dá Nunca vai haver ninguém E se eu não for ser que vou me arrepender Não vou falar, não há nada pra dizer Espera pra ver Espera DJ Radical Juro não vou dizer mais nada Juro não vou dizer mais nada Oh baby eu penso que eu tava no peito já não tá E eu mandei tudo embora Juro não vou dizer mais nada Juro não vou dizer mais nada Juro não vou dizer mais nada Juro não vou dizer mais nada